Você que é do signo de aquário, aquariano, aquariana. Vamos lá, gente. Do signo de aquário, primeira cartinha. Olha, criança na sua vida, renascimento na sua vida. Você é um guerreiro, uma guerreira. Gente, chore de alegria e de felicidade. Nunca chore de tristeza. Pra que chorar por quem já passou na sua vida? Vamos seguir em frente. Gente, siga em frente você do signo de aquário. Você seguindo em frente e acreditando na justiça divina de Deus, que as coisas mudam. Para de achar que as pessoas, todo mundo, são seus amigos. Olha aí a cobra aí, ó. A cobra. A cobra é o seguinte, ela vai ficar você se você mexer com ela. Mas só que a cobra também, gente, é aquela falsidade. Ela está escutando tudo que você está falando e depois sai falando para os outros, porque ela é falsa. Mas também a cobra, ela é... Pode ser a coisa melhor na sua vida você ter uma pessoa do seu lado te escutando. Mas só que ela pode ser o veneno. Ela pode disorcer tudo e contar de outro jeito. Então, tome cuidado, aquário, com pessoas falsas. Traga a energia do homem, da força, do guardião. Se dê uma segunda chance para as coisas, tá? Estude antes de tomar alguma decisão. Deixe o passado de lado e renasça. Renascendo, você traz a vida. Você é livre, aquário. Acredite na energia da espiritualidade. Você acreditando, você vai receber várias intuições, abrindo o seu terceiro olho. Aquele dinheiro que você está esperando aí vai sair, tá? Ó, Deus está abençoando você do signo de aquário. Aquário, esse mês de novembro vai ser um mês abençoado para você.